O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver, que o céu é maior, Tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar, é deserto, onde eu te encontrei, você me viu passar, morrendo só, nem pude ver, que o tempo é maior, olhei pra mim, e vi assim, tão perto de estar,